Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Wordpress. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como instalar um template usando o tema Astra no Wordpress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse curso. E você que está vendo esse curso ganhou 100% de desconto no primeiro mês na sua hospedagem da Severduin. Então pra aproveitar esse benefício, basta acessar host2b.com.br barra Severduin e contratar um plano de hospedagem um mês utilizando o cupom host2b. Para saber mais e como contratar um plano, basta acessar o primeiro link nos comentários. Então vamos pra aula. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o nosso painel do Wordpress. Então já estou aqui com o painel aberto. A segunda coisa que você precisa é já ter instalado o tema Astra. Então já estou com o tema Astra instalado aqui no meu site Wordpress. E em seguida, depois de você acessar o painel o item Astra instalado, nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, e vir na opção chamado Astra. Então basta clicar. E ao acessar a pasta do Astra, vai mostrar uma página com diversas configurações que você pode realizar. E o que nós vamos fazer é vir acima no menu superior e vamos clicar na opção Starter Templates. Vamos clicar. Será aberta a página do Starter Templates e nós vamos clicar no botão Instalar e Ativar. E agora basta guardar enquanto esse plugin, que é um plugin adicional do Astra, está sendo instalado. Após ele ativar, você será redirecionado para essa página. E ele pedirá para a gente selecionar um construtor de página. Tem três aqui, que é o Block Editor, que é o padrão do WordPress, que é o Gutenberg, o Elementor e o Behavior Builder. E nós vamos escolher a opção do meio, que é o Elementor. Após selecionar o Elementor, ele vai mostrar diversos templates para você. Então aqui tem os templates gratuitos, que são os que você pode utilizar. E tem os templates que são pagos, que é a versão Premium. E para isso você precisa ter a versão paga desse plugin. Mas no caso tem diversos temas que você pode utilizar gratuitamente. Então aqui você viu um template que você quer. Basta clicar em cima dele e ao clicar você consegue visualizar como é que vai ficar o seu site. Então é exatamente como está aqui no template que vai se aparecer. No seu site, depois você consegue editar 100% da tela. E tem vários tipos de templates. Tem templates para loja, tem templates para site institucional, tem templates para diversos tipos de negócio. Então aqui você pode olhar um a um, pode ver tudo, analisar, ver qual o template que você acha mais bonito e que você quer utilizar na sua loja ou no seu site aqui do WordPress. E todos eles são 100% editáveis com o Elementor. Então você vai olhar toda a biblioteca disponível. Após você gostar de um, basta clicar em cima dele. Eu vou utilizar aqui de exemplo o Brand Store. E ao clicar nele, do lado da esquerda vai aparecer a opção para a gente importar ele no nosso site. A primeira coisa que ele pede é a logo. Então se você já tiver a logo do seu site, você já pode fazer o upload. Porém eu vou clicar em skip e continue. Ou seja, eu vou ignorar, adicionar logo, não vou adicionar logo agora. E na opção seguinte ele vai pedir para a gente escolher as cores e a fonte, a tipografia. Então você pode escolher as cores. E ao escolher as cores eles vão mudar a palheta de cores. Então por exemplo, ao clicar em escolher o tipo da cor, ele vai mudando alguns aspectos. Por exemplo, o botão dependendo do tipo da cor que você selecionar. Ele vai mudar e cada template tem a sua função com as cores. Então você pode decidir a cor que quer usar. E em seguida abaixo tem a opção de fontes. E aqui você pode escolher qual o tipo da letra que você vai querer utilizar no seu site. Após escolher a cor e as letras, basta clicar em continue. Na página seguinte agora vai ter as informações de importação. Então aqui vai ter o que a gente quer importar. Então a gente vai importar as configurações customizadas, o iJets, os plugins, o conteúdo. E por fim basta vir no botão abaixo, Submit e Build My Website. Basta clicar. E agora ele vai estar fazendo a instalação dos plugins necessários. Vai estar fazendo a importação do template. Então basta aguardar. Após aguardar um pouquinho, vai finalizar a importação. E ele vai falar então Congratulation. E vai ter o botão Visit Your Website. Você pode clicar e ele vai mostrar então a página inicial do seu site. Então agora a página ficou exatamente conforme você importou do template. E aqui você pode fazer todas as configurações que você desejar. E agora ao voltar para o nosso painel do WordPress. Podemos por exemplo vir no lado da esquerda. Na opção de páginas. E ao acessar as páginas. Você vai ver que tem diversas páginas novas. Então ele vai criar diversas páginas com os templates. Por exemplo ele vai criar uma página a Bolt. Que é uma página sobre nós. Uma página de carrinho. Uma página para o checkout. Uma página de contato. Que seria de contato. A Home. Que seria a página principal. Então ele vai criar diversas páginas. E para você editar é muito simples. Então eu vou escolher aqui a Home. E ao colocar o mouse em cima. Vai aparecer editar com Elementor. Eu posso clicar. E ao clicar ele vai abrir o Elementor. Na página inicial. E aqui eu consigo personalizar 100% dos recursos. Então tudo que tiver. A disposição do Elementor que a gente for utilizar. Você consegue editar. Então aqui. Você consegue adicionar. Remover. Fazer o que você desejar com o Elementor. E agora você pode personalizar conforme quiser. Pode alterar os textos. Pode remover. Adicionar botão. Remover. Adicionar bloco. Mudar as informações. Alterar as imagens. Fazer o que você desejar. Que você vai conseguir personalizar a sua loja. O seu site. Corretamente. Aqui no WordPress. Utilizando o Elementor. Com o template do tema Astra. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir. Aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda. Para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau. Tchau.